Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao MD, que hoje vai falar sobre sistema penitenciário e segurança. E sobre esse assunto eu converso hoje com o doutor Quirginaldo Marques da Silva, advogado especializado em direito público, administrativo e civil. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Também converso com o doutor Dárcio César Marques, da Comissão do Direito Penal do AB de São Vicente. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Vamos falar então sobre esse assunto, que é um pouco pesado, mas a gente precisa discutir enquanto sociedade. Recentemente, a cidade de São Vicente prestou uma homenagem para o advogado Antônio José Silva, o Toninho de Cubatão, morto há 18 anos no atentado feito pelo PCC dentro do Fórum de São Vicente, enquanto ele trabalhava. Advogado, que por sinal, é o seu pai. É isso? Conta um pouquinho para a gente, Marques, o dia do atentado. O dia do atentado, ele estava trabalhando ali no saguão do fórum. Na época, os fóruns de justiça da Baixada Santista, pelo menos, mas a maioria do estado, não tinha nenhum aparato de segurança. Então, a porta de diretório que hoje existe, detector de metais, isso tudo não existia. Então, ele estava no saguão, os bandidos entraram atirando e ele estava conversando com o vigia. E, segundo até o relato, nessa homenagem, o doutor Arthur, o diretor do fórum, fez questão de lembrar um fato que eu mesmo tinha esquecido. Segundo ele, meu pai foi advogado até o último instante, porque ele tentou argumentar com os criminosos para que não atirassem no vigia. E, então, eles direcionaram os tiros para o meu pai por conta da reação. Isso foi até um fato que o doutor Arthur era juiz, na época, já em São Vicente, estava no prédio no dia e foi o que os funcionários ali falaram. Então, eu fiquei bem contente, assim, com a lembrança de que ele, até o último minuto, tentou interferir naquela ação para que não acontecesse. E, enfim, aconteceu aquela fatalidade, foi socorrido ao Hospital São José, mas veio a óbito lá. Recentemente, então, em São Vicente, foi feita uma homenagem para o seu pai. Isso, por conta da ocasião dos 18 anos do atentado, no dia 19 de fevereiro, exatamente 18 anos que completou daquele atentado, que foi o primeiro atentado, na verdade, de uma facção criminosa diretamente contra o Estado. Não tinha existido isso antes. Em 2003, foi morto o juiz corregidor dos presídios e, em 2006, teve aquela onda de ataques que parou o Estado. Então, eu costumo sempre falar e repito que eram tragédias anunciadas. Infelizmente, vidas ficaram aí pelo caminho. Agora, 18 anos após esse acontecimento, qual é a sensação que você carrega? Enquanto filho e enquanto advogado, né? É, a sensação é distinta. Enquanto filho, eu acho que a gente, com o tempo, a gente vai acostumando. Mas, enquanto advogado, operador de direito, não dá para acostumar. Eu falo para todo mundo que não foi só a questão do falecimento do meu pai, mas a forma como aconteceu e o ataque ter sido contra o Estado, não contra a pessoa física ali do meu pai. Então, isso é muito grave. Eu advogo no direito público, eu estou do lado de lá também, do lado do Estado, no governo municipal. Então, eu vejo que o Estado ali falhou e continua falhando até hoje, porque senão os ataques não teriam acontecido novamente, etc. Então, com isso, não dá para conformar. A gente precisa buscar a solução e o debate, assim, é uma forma de a gente ir propondo melhorias para o sistema como um todo. Como é que o senhor vê isso, doutor? Na verdade, a homenagem que foi prestada ao pai dele, inclusive recebeu a Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de São Vicente, nomeou uma das salas de apoio dos advogados com o nome do pai dele, que infelizmente veio a ser a primeira vítima do Estado, do primeiro comando da capital, que depois disso cresceu de forma gigantesca, sem que o Estado tivesse forças para combater da forma que era necessária no início e permitiu com que essa facção hoje dominasse não só o sistema carcerário do Estado de São Paulo, mas como ela, aos poucos, vai se proliferando para todos os estados do Brasil. Então, se no início o Estado tivesse tomado uma postura, de repente, mais eficiente em relação a essa facção, hoje nós não precisaríamos estar passando por esse momento de apreensão, porque hoje ainda nós estamos à mercê da vontade deles, principalmente no sistema carcerário. Se a gente for falar sobre segurança pública, qual seria o principal fator que a gente poderia elencar? O que eu penso hoje em relação à segurança pública, nós temos duas vertentes principais, que é a mediata, que é você combater a criminalidade de uma forma efetiva, só que para isso, aquele pacote anticrimes do Moro era necessário. Infelizmente, uma boa parte do que ele pretendia em relação à redução de progressão de regime, de indultos, de visitação, a maior parte desse tipo de... do que ele queria modificar na legislação ele não conseguiu. É de uma forma mais ampla, nós temos a educação, né? Porque hoje você vê que o crime organizado, ele consegue de uma forma muito mais fácil aliciar os menores do que ele conseguia lá atrás. Porque hoje, tudo bem que ainda se fala assim, ah, que ele é vítima da sociedade e tal, mas o Estado também não está presente da forma que ele deveria, né? A educação hoje, ela não é boa, a criança fica muito tempo fora da escola sem que ele sofra qualquer tipo de punição, inclusive nem repetir de ano, ela repete. Então, o que precisa ser feito são duas vertentes. Inicialmente, você combater o crime de uma forma efetiva e rigorosa, e numa análise mais ampla, você educar as crianças para que elas não caminhem para a marginalidade. Porque quando você tem uma criança que ela sabe que o caminho da marginalidade ou é uma prisão dura ou é a morte, ela pensa duas vezes antes de trilhar esse caminho. É, porque hoje é esse prende e solta, prende e solta, não é isso que ensina, né? Exato, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá um leque de oportunidades para o menor. Só que o crime, ele também sabe disso. Então, o que ele fala para o menino? Olha, se você tem menos de 14 anos, você não vai ficar apreendido. Você vai ser levado para uma audiência, seu pai vai ser chamado lá e você vai ser solto. Só que o menino de 13 anos hoje em dia, ele sabe traficar, mas ele não pode trabalhar, né? Por um outro lado, ele trabalha para o tráfico, mas ele não pode trabalhar no comércio, por exemplo. Você está entendendo? Então, você fala para um menino de 16 anos, olha, se você cometer um homicídio, o máximo de pena que você vai ficar são 3 anos. Isso porque você vai passar para uma avaliação a cada 6 meses e se numa primeira avaliação você mostrar que você se comportou, você vai ser colocado em liberdade. Só que nós estamos falando que ele acabou com a vida de uma pessoa. É muito pequena a punição para quem cometer um ato tão grave, né? A função da pena é ressocializar e punir. Nós não ressocializamos ninguém e punimos muito mal. E isso precisa ser modificado de uma forma muito rápida. Senão, nós vamos beirar aí um país de completa desordem. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre o sistema penitenciário e segurança pública. Eu volto já, já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é sistema penitenciário e segurança. E sobre isso, eu converso com o doutor Querdinaldo Marques da Silva e com o doutor Dárcio César Marques. A gente está falando sobre os 18 anos da morte do seu pai, o doutor Antônio José Silva, conhecido como Toninho de Cubatão. Sim. Primeira morte do PCC no Estado, é isso? É, numa ação contra o Estado. Hoje, o que você acha que mais influencia a continuação dessas facções criminosas, depois de tudo isso que você já vivenciou? Olha, o que o doutor falou, o doutor César falou, me chamam de Marques, eu estou te chamando de César. O que o doutor falou, eu concordo em partes, tá? Eu não acho, eu acho que a estrutura familiar, ela é mais importante, inclusive, do que a educação, que é muito importante, mas do que propriamente também a repressão. Apesar de ter sido vítima, a política repressiva tem que ser utilizada, ela é um instrumento realmente eficaz para garantir a paz e a ordem. Mas antes disso, antes de você repreender algum crime, é ideal que esse crime não tenha ocorrido. Como eu falei já em algumas ocasiões, para mim e para minha família como vítimas, quantos anos ficaram presos os autores do crime? Se eles, alguns morreram até na cadeia, enfim, para a gente já não faz diferença alguma. Eu nunca me interessei em saber, para ser bem sincero. Então, depois que o crime ocorreu, a falência do Estado já está aí. Aí ele tem que tentar minimizar essa falência, que é, tornando aquele indivíduo, quando ele está sob a sua custódia, ou seja, quando ele está preso, ele tem que tornar aquele indivíduo menos periculoso para a sociedade. E o que se tem é que durante décadas a política penitenciária não deu certo, porque a reincidência só aumentou, a reincidência delitiva. Então, o problema é muito mais estrutural. Às vezes, eu concordo com o doutor, esse aliciamento que tem das facções, só que quando o menor, ele tem uma mãe, ou um pai, ou até uma avó, algum responsável que cuida desde criança, dando um mínimo de afeto, um mínimo de condições materiais, isso eu posso falar porque eu estudei isso no meu TCC, que é específico nessa área, ele tende a ter uma chance muito maior de nunca entrar para o crime. E, em contrapartida disso, às vezes até jovens de classe média, classe média alta, se envolvem com o crime, se envolvem com o crime organizado, não pela falta de estrutura material, nem por conta da questão, e aí é o ponto que eu divirjo um pouco do doutor Dásio, a questão da pena, porque nenhum criminoso, antes de cometer o crime, pega o código penal e dá uma lida ali, deixa eu ver o que é mais brando, o que não é. E também a questão de ser menor de idade, na verdade, esses meninos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a taxa de morte é muito alta, então se ele fosse usar com base na pena, ele ia saber, pô, o meu vizinho era do crime, morreu com 22, eu estou com 16, o outro morreu com 24, não tem pena maior do que ser morto pela polícia. Então, o que eu vejo é nesse sentido, o jovem, ele não tem estrutura para decidir das suas ações. Você acha que o grande rombo, então, na verdade, está na família? Na estrutura familiar, exatamente. Foi isso que eu, fazendo as entrevistas para o TCC, o tema foi incentivos fiscais como instrumento na ressocialização de presos e egressos do sistema. É meio longo, mas o que eu juntava ali, e eu pretendo desenvolver isso no mestrado, a empresa é mais eficiente que o Estado. Está claro que as empresas, por ela visar o lucro, e ela tem que visar mesmo o lucro, porque o único regime que funciona, na minha opinião, é realmente o regime capitalista, ela tem mais condições de oferecer para aqueles custodiados e para aqueles que ainda têm uma chance de não ir direto para a cadeia, mas cumprir uma pena alternativa, as empresas, as indústrias, elas teriam mais condições de colocar esse jovem num mercado de trabalho e dar para ele uma outra alternativa. Porque o que acontece também é o seguinte, um jovem hoje que ele é preso, e eles falam, né, cai na cadeia, cai na penitenciária, ele só tem uma opção para se ficar, se sentir seguro, que é se vincular a alguma facção, que hoje é quem garante a segurança dele. Por isso você acredita a dificuldade, de repente, da reintegração dele na sociedade? Exatamente, porque quando ele sai, ele sai sem uma profissão, trancou os estudos, ou seja, não está com o ensino médio, está com aquela mancha criminal na carteira, qual é a chance entre um jovem brasileiro médio, né, e esse cidadão que cometeu algum delito na infância ou na adolescência, dele ter uma colocação profissional, é quase zero. E aí quando ele olha para o crime organizado, e geralmente isso está lá nas comunidades, são os chefes do tráfico que têm o poder político na região, que eles que determinam quem entra, quem sai, quem recebe cesta básica, quem não recebe, eles veem que eles têm as melhores garotas, eles veem que eles têm os melhores carros, e aí fica difícil competir, né? Eu não vou, ah, então fique tranquilo, vai dar tudo certo para você, você entra no Senai, você volta do zero, trabalha, rala, e aí quem sabe você vai ter um salário. Então assim, não digo, eu quero deixar bem claro aqui, que eu sou a favor desse, posso chamar assim, vitimismo extremo que surgiu, mas só que eu também, mesmo tendo sido vítima de um crime tão bárbaro, eu e minha família, eu acredito que a solução não é essa que estão aplicando, porque essa solução está provada que não deu certo. Como eu disse, dos quatro elementos que praticaram o homicídio, no mínimo, do que eu tenho notícias, dois faleceram dentro das próprias prisões, e o crime não diminuiu por causa disso. Então, bem rapidamente, Marcos, qual seria a solução? Eu acho que a solução é essa que eu acabei de falar agora, trazer a iniciativa privada, não como a responsável pelo estabelecimento penal, porque isso é responsabilidade, sim, do Estado. Na minha opinião, o Estado tem que continuar sendo o detentor do poder de punir, e o supervisor disso também. A minha opção é que se dê mais atenção, sobretudo para o jovem que ainda tem uma espécie de chance de ressocializar, com profissionalização, emprego e etc. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, e na sequência a gente continua a falar sobre o sistema penitenciário de segurança. Eu volto já já. O ND está de volta, e o nosso assunto de hoje é sistema penitenciário de segurança, e sobre isso eu converso com o doutor Reginaldo Marques da Silva, e com o doutor D'Arcio César Marques. Voltando um pouquinho na história de 18 anos atrás, Marques, na época, uma mensagem escrita pelo PCC dizia o seguinte, enquanto não pararem as covardias e os maus tratos no sistema penitenciário, não pararemos com nossas ações sem limites. Essa foi a forma deles identificarem a autoria do crime, e esse seria o motivo pelo qual o seu pai foi assassinado, é isso? Isso, exatamente. Num primeiro momento, até achavam que era para o resgate de presos que estavam lá em audiência, mas aí depois já nas intermediações acharam esse bilhete, e foi elucidado que foi mesmo um ataque contra o Estado, por conta da política carcerária da época. Agora, a gente falando sobre essa questão de crime contra o Estado, de certa forma, o Estado também agora precisa pagar uma indenização para a família, é isso? Isso. Como é que funciona? Isso. Na época, minha mãe representando os filhos e a ela mesma, a gente ingressou com uma ação judicial de reparação, por morte de responsabilidade do Estado. O Estado foi condenado depois de vários anos de justiça, só que o precatório ainda nem foi inscrito. O que é o precatório? Toda vez que o Estado é condenado a pagar uma determinada indenização para uma pessoa, existe uma fila desses pagamentos, porque o Estado não está em dia. Então, esse débito se chama precatório. E hoje, 18 anos depois, o precatório ainda não foi inscrito, por conta da morosidade do judiciário, e se ele for inscrito esse ano, que é basicamente o ano que talvez ele seja inscrito, você tem mais uma fila de 35 anos para frente. Então, é bem complicado. O que vocês esperam fazer? Eu estou trabalhando em cima de uma proposta de emenda à Constituição do Estado, proposta também de alteração no fundo penitenciário, do fundo de combate às drogas. Por quê? Porque eu acho que existe uma contradição. Eu queria até a opinião do doutor Dárcio. O Estado, por um lado, ele foi condenado por ter responsabilidade na morte de um cidadão e vários outros, que foram dos outros atentados, a pagar uma indenização. E essa obrigação dele surgiu de um ato de uma facção criminosa, que é um ente que não tem personalidade. Você não dá para ir lá e notificar, entrar com uma ação contra aquela entidade. Então, em paralelo a isso, quando o Estado bloqueia bens, apreende fazendas, dinheiro, imóveis, ele utiliza isso para instituir a política pública dele. Ou seja, de um lado ele é credor dessas facções, e aí ele utiliza o valor apreendido. Mas, do outro lado, ele é devedor das vítimas e paga daqui a 35 anos. Então, a minha ideia, e vai ter um evento na Câmara em março, que eu ainda não tenho a data, já agradeço ao presidente da Câmara que está abrindo esse espaço também, para apresentar para os deputados aqui da região, e vai ter uma sessão solene lá nesse sentido, para que, com esses valores que são apreendidos, o Estado primeiro pague as famílias, as indenizações, e, obviamente, vai sobrar ainda muito dinheiro, muito dinheiro para ele continuar tocando as políticas públicas. Não sei qual a opinião, doutor. Não, na verdade, eu acho que é uma ideia excelente, porque, da mesma forma que você falou, porque o Estado, quando ele apreende esses bens, ele acaba ficando para si com o ativo do crime organizado. Mas, em compensação, quando ele tem o passivo, que são as mortes daquelas pessoas que foram causadas pelo crime organizado, aí ele não usa esse valor que ele recebeu. nada mais justo e correto de que esse dinheiro que foi adquirido ilicitamente através do tráfico, através do narcotráfico, através do crime organizado em si, que seja utilizado para o pagamento das vítimas que foram mortas ou sofreram qualquer tipo de mal por essa facção. Imediatamente, né? Imediatamente. Porque o grande problema é a demora. Exato, porque você vê, no caso específico, a mãe representando os menores. Provavelmente, eles só vão receber esse dinheiro quando eles já forem avós, né? Porque, você vê, 18 anos não entrou na fila. E, quando entrar na fila, o Estado ainda tem mais 35 anos para pagar esse valor. Você veja, o PCC, inicialmente, foi formado em tese em 93, para, justamente, organizar o sistema carcerário. Em 2001, houve lá o massacre do Carandiru e eles disseram, olha, nós vamos começar a não permitir que isso aconteça. Em 2002, eles fazem o primeiro atentado. Em 2006, eles fazem aquele atentado gigantesco, né? Em todo o país. E o Estado nada fez em relação a isso, né? Então... A resposta do Estado, às vezes, parece muito passiva, né? Exatamente. Não só parece, mas ela é. Literalmente, parece ser demagogo, que eu vou dizer, mas hoje, se não fosse o comando, do primeiro comando da capital dentro das penitenciárias, o sistema carcerário hoje estaria muito mais falido do que está hoje. Doutor Darcy, doutor Marques, muito obrigada pelas informações, pela participação de vocês. Imagina, eu que agradeço a participação. Obrigado. Um espaço maravilhoso. BND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti